Desde o dia 1º de março a gente começou. Tivemos dificuldade em encontrar monitores, mas agora apenas consegui completar o quadro dos monitores. Mas está tudo tranquilo, agora já estamos normalizando o ano letivo com as crianças. Boa, irmã, e quantas crianças estão sendo assistidas aqui na unidade em 2024? Olha, a vaga é de 80 de manhã e 80 à tarde. Porém, de manhã tem bastante vaga ainda. Se os pais querem procurar o Sejupa, ainda tem lugar. E à tarde tem um pouco menos, mas de manhã ainda tem bastante para os pais que desejam colocar as crianças e para vir para o Sejupa podem estar procurando nós aqui. Bom, irmã, e quais são os critérios para as crianças estarem estudando aqui no Sejupa? Nós acolhemos todos, não tem nenhum critério específico. As crianças que vão na escola, o turno após, podem vir para cá, que eles são assistidos, podem trazer tarefas escolares para fazer, que as monitoras ajudam a realizar. Não tem questão de religião, nem de cor, nem de ideologia, nada. Eles podem, todos são acolhidos. É importante a gente mencionar que, além dessas atividades escolares, outras atividades também são desenvolvidas pelas crianças aqui, né? Exatamente. Então, aqui a gente trabalha o reforço, é uma das questões, e trabalha os manuais, né? O ano passado tinha jiu-jitsu, outros anos tinha capoeira. Até agora a gente não está tendo porque a gente precisa fazer projetos. E quando os projetos são aprovados, aí a gente começa esse trabalho. Então, a gente já fez vários projetos, a gente já enviou para as instituições que doam, né? Se a gente é contemplado, a gente chama o professor e é trabalhar dessa oficina com as crianças. Seja dança, seja música, seja capoeira, seja aquela que a gente conseguir, né? Mas precisa ser aprovado os projetos. Bom, e um outro detalhe extremamente importante a gente mencionar aqui também é que a entidade do Sejupa trabalha com doadores. Então, aqueles que assistem esse nosso material aqui no extremo sul do estado, que queiram contribuir com a entidade da A, com o Sejupa, é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Nós trabalhamos com benfeitores. A gente chama de benfeitores, né? Que é padrinho, assim, o Sejupa. Então, a gente já tem alguns benfeitores que olham para o Sejupa com carinho, né? E doam, seja em dinheiro, seja em alimentação, né? A gente tem, mas a gente sempre conta com a generosidade da sociedade, da comunidade de Alta Garcense, né? Porque senão a gente não consegue caminhar, né? E é bom a gente ver o sorriso na criançada aí que são assistidos aqui pela entidade. Ah, eles são felizes, porque aqui eles, mais do que só estudar, eles têm muita recriação, muitos jogos. A questão é lúdica, é bastante trabalhado aqui, porque é pós-escola, né? Então, a gente procura dar o lúdico bastante para eles. Quando Jesus Cristo, sua vida entregou, a minha Páscoa nas dozes e dozes.